O Dudu mandou, estou precisando de um outro pra trampar com programação, estudar e jogar de vez em quando, até uns 4.200 reais, por aí. Qual indicam? Pensei no Lock. Eu sou bem, eu sou bem. Lock 3050, tem o problema da tela de 60Hz, mas tirando isso aí, 4.200 reais, acho que o Lock, ele tá pra 4.200 hoje? Hoje, acho que não. É, porque tem que estar vendo também, tem que esperar ele entrar na promoçãozinha, né? Não é muito difícil não, viu? Não é muito difícil não. Hoje ele está por... é, hoje ele tá um pouquinho caro. Tá um pouquinho mais caro. Mas não é muito difícil não, viu? Ele ficar mais barato que isso. No mercado livre, principalmente. É, mas Lock, cara, eu diria que nesse caso, até o Nitro V com a 3056GB não é uma opção. Entendeu? Tem a prada da tela também, mas é aquilo, cada notebook vai ter um negocinho. Mas o Nitro V com a 3056GB aqui, vamos ver, ó, o Lock tava 4.800. Aqui, ó, tá perto do que você precisa. Né? Então o Nitro V 15 também... Dá pra ficar até mais barato, hein, Luqueta? Dá? Dá, procura a Nitro V de volta. Tem outro anúncio que tá por menos que isso. Deixa eu tirar aqui algumas... algumas letras. Calma aí, galera. Calma aí. Caramba. 3.900 aqui, ó, já era. Pega o Nitro V, então. Nitro V aqui, ó, 3056GB. Ah, tá, a diferença é que aqui vem com 8GB de RAM, aí... Se bem que eu acho que 8GB também era. Na verdade, os dois... é que esse não vem com Windows. É o Windows. Ah, é que esse aqui é o Linux, verdade. Aí você bota o Windows, mas tá aqui, 4.000 reais. Nitro V também é uma opção pra você. Uma opção. Fechou? Dell G15 fica um pouquinho mais caro, né? Isso. Então seria esse aí mesmo. E, ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?